Bom dia, tudo bom? Meu nome é Marcelo, 26 anos, estou de São Paulo. Comecei a trabalhar com uma coisa para o investimento, sei lá, seis meses, saí com o público da família, com sete profissionais aqui de São Paulo, que estão de veículo. Comecei a ver esse negócio de startup com o meu irmão, já morou no Vale um tempo atrás, ele sempre fala para mim startup, startup, ele foi um startup dele aqui em cima da startup dele aqui, ele é um irmão gênio meu, o povo começa a pensar um pouco em startup, vai, o Vale, conhecer o público, esse mundo, tem que contar com uma coisa da empresa, não tem que dar alguma coisa, eu fui lá conhecer e eu fui na missão número cinco. Cinco.